Este grave acidente foi registrado no início da manhã de hoje na rodovia BR-373 em Coronel Vivida. O acidente envolveu um caminhão com placas de ponta grossa carregado com farinha e um Fiat Uno. Com a colisão, a carga caiu sobre o veículo e o condutor do Uno morreu no local. A carga precisa ser retirada para o IML realizar a remoção da vítima e identificação. Fomos acionados por volta das seis e quinze da manhã, onde fomos deslocados aqui até o Flor da Serra, onde houve então essa colisão, aparentemente uma colisão com tombamento de carga sobre o veículo. Então tivemos bastante trabalho pelo fato da carga estar em cima do veículo. Fizemos então a retirada parcial da carga de cima do veículo e posteriormente a remoção do corpo das ferragens. O motorista do caminhão sofreu ferimentos graves, sendo encaminhado para atendimento na UPA de Coronel Vivida. Mas devido à gravidade, ele foi transferido para Pato Branco. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, também Polícia Rodoviária Federal, estão no local.